Vamos acompanhar, então, uma reportagem falando desse prognóstico para o verão 2023-2024. O verão chegou. A partir de agora, o Brasil estará com mais tempo exposto ao sol. E com isso, os dias serão mais longos, com 13 horas e 18 minutos de sol, e a noite mais curta, de acordo com os astrônomos. A estação é marcada por manhãs quentes, aumento de nebulosidade durante o dia e pancadas de chuva à tarde. Por conta do fenômeno El Ninho, onde foram registradas altas temperaturas ainda na primavera, é que o prognóstico para o verão deveremos ainda sentir na pele o calor extremo. Como explica o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Sperling. Há um grande indicativo que, devido à atuação de um forte El Ninho que está ocorrendo no Oceano Pacífico, que a gente tem um verão mais quente que o normal. O fenômeno El Ninho não tem um sinal muito claro na questão da variabilidade da chuva no Mato Grosso do Sul, mas ele tem um sinal claro na influência dele em aumento da temperatura do ar. Então, assim, como a gente tem um El Ninho forte, estamos na iminência do verão, somando essas situações, a gente vai ter um verão mais quente que o normal, ou seja, com temperaturas acima do normal. Pode ocorrer novas ondas de calor? Sim. A previsão de tempo, a gente está em uma onda de calor, está na iminência de terminar uma onda de calor, e a previsão de tempo não aponta aqui para a próxima uma semana, dez dias, uma nova onda de calor. Porém, devido à situação climática que está ocorrendo, há grandes indicativos que possam ocorrer novas ondas de calor ao longo do verão 2024. É nesta estação do ano que ocorrem os maiores índices pluviométricos do ano. Em janeiro de 2023, as fortes chuvas que caíram sob Três Lagoas trouxeram muitos estragos em diversos bairros da cidade. E para este verão, a meteorologia aponta que devemos ter chuvas abaixo da média, como pontua o meteorologista do Sentec, Vinícius. Em termos de chuva, como eu nem não tenho sinal muito claro nessa influência da chuva aqui no Mato Grosso, do Sul, a gente tem um indicativo que as chuvas devem ficar dentro do normal, mais para a região pantaneira e sul do estado, e ligeiramente abaixo do normal nas outras regiões do estado, incluindo a faixa leste do MS. O que são essas chuvas ligeiramente abaixo do normal? São provavelmente chuvas irregulares, porque agora no verão a gente tem como uma situação típica aquelas pancadas de chuva bem recorrentes. Então amanhece bem quente, assim, a gente vai tendo um aumento de nebulosidade próximo do meio-dia, início da tarde, no meio da tarde para o final da tarde, como situação típica, ocorrem aquelas pancadas de chuva que acabam não elevando tanto as temperaturas. É, mas o verão 2023-2024 será marcado por grandes volumes de chuvas, principalmente a partir da segunda quinzena de janeiro. Ainda de acordo com o meteorologista do Sentec, essas chuvas de verão são frequentes associadas à passagem de frentes ao sistema meteorológico conhecidos por zona de convergência do Atlântico Sul. Mas os efeitos do super El Ninho, que preocupa, pois os termômetros devem registrar altas temperaturas. E aí, os três lagoenses sabem como se defender deste calorão. Eu moro na fazenda, lá está um sol e chuva 24 horas. Para acabar com o calor, a gente improvisa uma piscina, então vai para a beira do rio. Agora o resto, é só Deus, né? Muita água, um sorvetinho também cai muito bem, né, Heitor? Durante os solstícios de verão, os raios solares incidem diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, que em Mato Grosso do Sul, passa na cidade de Amambai. Mas em todo o estado, a radiação ultravioleta será máxima, principalmente neste mês de dezembro e janeiro de 2024. Por isso, o alerta para os cuidados com a exposição ao sol. Olha, nada melhor que muito tereré, né? Tereré e muita água e muita sombra também, para ajudar. Tchau. Tchau. Tchau.